Galera, hoje iremos tentar adivinhar quantos itens há no pote. Estou aqui com o Slimenho, a Amanda e o Alvinho. Eu não estou aqui não. Não, você está aqui sim. A gente tem que acertar aqui, galera, quantos peruitos tem nesse pote. Eu estou contando, deu... Eu vou acertar. Eita, peraí. Você confia, você confia. É bastante, né? Eu vou confiar aqui. Eu vou contar isso aí, meu. É segredo. É segredo? Eu vou falar quando eu botei, que eu não tenho medo. Fale, fale. 460. Eu vou errar por... Caraca. No máximo 20. Você vai errar por 200. Eu botei 100, hein? 107, hein? Eu puse 300. Eu botei 150. Botei 320, que o Alvinho falou que ia errar, daí eu... Peraí, pode mudar. Dá para mudar ainda, aperta entra, né? Pô, peraí, pô. A gente estava discutindo... Pô, aí tu vem aí também, na tua situação. 320! Nossa! Olha aí, eu tô terminando. Olha, o meu aviso. Olha, o meu aviso. O cara é amigo de verdade, né? Ele não avisa, né? É sim, pô, é sim. O cara é um amigo de verdade, pô. Primeiro lugar aí, galera, agradecer aí, viu? Agradecer a Deus aí, primeiramente. Segundo, o guys lá é meu aí. Foi forte, foi forte. Em terceiro lugar, eu? Ah, pelo amor de Deus, nem conta. Beleza, pô. Nossa senhora. Mais forte. Ô, eu posso escolher o próximo item. Eu tenho moeda aqui, eu posso comprar, hein? É, compra o próximo. Então pensa que já caiu. Eita, caiu um para fora, hein? Eita, aí... Caiu um para fora? Está valendo ou está valendo esse dado aqui? Eu não sei. É importante saber. Cara, mas tem muito dado aqui, velho. Tem bastante, né? Tá, encheu o pote. Gente, vocês têm dado em casa? Nossa, eu ia fazer essa piada, mas eu pensei, caraca, eu não tenho 10 anos. Ah, não tem não, né, João? Deixa eu ter um número alto, hein? Deixa eu ter um número alto. Eu chutei 670. E, Alvin, mais pra cima ou mais pra baixo? Você botou quanto? 670. Ah, meu amigo, eu acho que você está próximo o suficiente para eu não te ajudar, tá ligado? Eita. Então quer dizer que eu vou acertar de primeiro, olha aí. Ó, eu mandei 560, hein? Vamos lá. Cara, próximo eu vou mandar aqui, ó. Nossa! 630. Eu ganhei de novo! Alvin é muito bom, velho! Caraca, Alvin é muito amigo, né, velho? Eu não deixo o amigo réar. Eu pus 800. Eu dei 600, cara. O Alvin com 8, ele está mais perto, velho. Olha isso. Não, ele estava com 70 de diferença, ele estava com 60. Não, mas o jogo colocou isso lá em 20 segundos, tá ligado? É que eu fiz 70 mais. É, se eu for 60, eu fiquei 70 mais. João é burro. Ah, para aí, ó. Eu botei bolinha aí, ó. Botei bolinha de gude aí, ó. Conta aí agora. Ah, que bonitinho. Eu comprava isso na feira quando era criança. Ainda compra, né? Mas enfim, encheu o pote. Aquela pra fora a conta. Aquela pra fora a conta. É, vai... Literalmente, vai errar o da Amanda, tá, galera? Amanda ia acertar, mas vai errar porque ele estava fora ali. Deixa eu ver... Oxe, aqui é tranquilo, ó. Último foi quanto? 670, não foi? Essa aqui eu acertei, essa aqui eu ganhei. Eu botei um número bom aqui. Eu estava olhando no slow motion e vi cada uma delas que caíram, tá ligado? Cara, eu vou contar na próxima. Nice. É na próxima eu conto, na próxima eu conto. Reloche. Botei um número bem alto. E eu errei... Nossa! Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Obrigado. Caraca! Obrigado, obrigado. Assim, eu só chutei um pouco a mais que o dobro. Mas para isso, tá tudo bem. Meu Deus. Não, eu estava perto. Cara, 7. 7 de diferença. Ô Slime, com esse número, você quer falar alguma coisa para a gente? Não, não. Não, o cara só botou um 6, 6. Desconfio, tá ligado? Eu fico preocupado aqui. Sempre é boa. Fico preocupado. Eu vou contar, hein? Ué, prepara. Um, dois, três, quatro... Meu Deus. Estou contando. Peraí, pode atrapalhar, não. Ó, cai de 4 em 4, hein? Pronto, contei. Certíssimo, galera. Vai dar 625. Realmente vai ser 525. Tá bom, ouvinte? O número... Beleza. 525? Vai para cima ou para baixo? Cara, eu acho que está na margem aí. Está na margem? De eu errar ou de acertar? De acertar. De acertar? Tá bom, vou confiar aqui. 525, ouvinte. Nice. Não tem como errar. Não tem como errar. É, é. Confio no meu amigo aqui, ó. Eu confio tanto que eu até coloquei igual. Que? Mentira que você me botou aqui igual, meu. Meu Deus, meu Deus, eu sou muito bom. Meu Deus, o cara é... O cara é uma máquina. Não, 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 não é possível, não. Não, parou, pô. O cara é uma máquina, e aí, pô? Por nove. E aí, Slime com seiscentos e cinquenta. E a mano botou uma máquina do meu? Ela ia ganhar de você por um, tá? Ela ia. Eu ia. Cara, botar, botar um gato, tem que ter mil de dinheiros. Alguém tem mil de dinheiros aí pra botar um gato? Inferno. Ó, tem moeda aqui, ó. Tem moeda aqui, tá ligado? Tô pegando essa moeda. Ó, moeda no mapa também, ó. Pega ali! Cara, se o pote encher, vai ter muita moeda. Cara. Porque a moeda é pequenininho e tem muita moeda. Meu Deus. Nossa. Vai encher o pote. Beleza. Botei o meu aqui. Não enchei, não enchei. Ah, mas chegou perto, pô. Tem bastante aí. E ó, Vinho, botou quanto? Segredo. Botei oitocentos e vinte, tá bom? É um palpite justo. Justo? Pra eu perder ou pra eu ganhar? Ah, meu amigo, aí você vai descobrir daqui a treze segundos. Boa. Doze segundos é muito tempo. É não, pô. Você tá com pressa? É não, pô. Eu queria ganhar, sabe? Vamos ver. Mano. Eu confio no meu palpite, agora eu ganho. Chame ele então. Caraca, eu mandei muitos centros. Opa! Olha aí! Eu botei novecentos e trinta. O pai nunca... The man, the man, the myth, the legend. Nunca errado. Meu Deus, a moeda é um novecentos e trinta. Por quê? Por quê? Não apertou enter. Aí ficou pegado. Amano não apertou enter, meu Deus, Amano. Eu tenho que apertar enter, mulher. Não, eu vou comprar uma moeda aqui pra ver coisa diferente nessa caixa aí. Aranha. Meu Deus. Caraca, eu vou errado, comecei a contar. É muita aranha. Alguém contou aí? Dá setecentos e vinte. Botei. Uhum. Eu botei setecentos e vinte. E eu vou aceitar. Não, se você botou igual ao meu, eu vou botar setecentos e vinte em um. Eu vou botar igual ao meu. E eu vou botar dezenove. Dezenove? Não, setecentos e dezenove. Eu botei setecentos e vinte. Eu vou aceitar. Dezenove. Você olha pra isso aqui e fala, tem dezenove aranhas aqui dentro. Tem. Depende. Depende, tá? Eu vou botar aqui, ó. Vai ter um gato na próxima, tá? Não sou eu. Meu Deus. Beleza. É... Claro, eu devia ter botado. Amigão? Amigão, Zaninho? Eu tinha botado quatrocentos e vinte que eu tirei. Tem botado quanta, mano? Treinta e nove de sete? Quatrocentos e vinte. Mas você tá gravando no seu webcam? Tô. E sua gameplay? Não. Então, tá mentindo pra gente, galera. Claramente é aqui. Que coincidência, né? Que coincidência. Não tem provas, não tem provas. Pera, gatos? Ah, não. Eu botei um cara vomitando gato. Pera, eles são... Meu Deus. Meu amigo. É o Alvinho. Ei. É a skin do Alvinho do Minecraft. Me respeitar? Meu Deus. Meu Deus. O cara tá literalmente vomitando muitos de gato. Cara. Que isso aí? Bom. Eu nem contei aí. Levando em consideração que o Alvinho é o único de nós que tem gato em casa. Aí, Alvinho. Tua sua opinião? Cara, tem pelo menos uns dois gatos ali dentro. Esse é o cara que... Ele sabe, amigo. Ele sabe de algo. Ele sabe de algo. Ele sabe de algo. Mandei um quinhentos e vinte, hein? E não vou errar. Porque o maior condor de gato sou eu, tá? Nesse vídeo aqui tem dois. Sim. Não, beleza. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Ok, eu nem entendi. Tô contando aqui. Tô contando aqui. Tô apontando pra ninguém. Olha aí. Quinhentos e vinte. Nossa. Cinquenta. Uuuh. NeeeeeVES. Neiiiis. Maleveis. Neiieiis. acamuda. Por três, velho. Amanda não acerta. Será que Alvinho vai citar um preciso aqui? Esse foi bonito, tá? Néan mais... Um é titre, é má difícil. Acho que o maior preciso até agora foi da Amanda. Só que Alvinho acertou mais perto ainda. Quer dizer, mais perto ainda foi a Amanda. E Alvinho acertou mais vezes, mais perto. Há tô confuso aí, né? É, tô ganhando. acertar mais longe. Botei pra voltar de novo. Paguei mil contos. Nozes. Isso é nozes? Como não é isso aí? É nozes mesmo? É nozes. Não, nozes é aqui aí, tu, pô. Isso aí é nozes. Isso aí é nozes. Vamos ver, é nozes dois, então. Lá é dois. Contou aí? Ih, perdi. Ó, pela última média, tá caindo aqui, vai ser um 427. E olha que eu não erro. Nunca. Nunca errou. Eu nunca errei. Quem vocês sabe disso? Que é sempre precisão e pontaria, é meu apelido. Que? Ó, se vocês tem dinheiro no jogo, você pode comprar também, tá, galera? Próximo item ali, tá? Eu já decidi o próximo. Eu já decidi o próximo aí, tá ligado? Eu tô juntando aí pra um momento especial, tá ligado? Eu terminar o vídeo. Me ter dito. Ah, então peraí. Vamos lá. Três. Opa. Nossa, nossa. Errei muito, veio. Nossa, gente, foi horrível. Tinha muito ali. Não parecia ter muito, mas tinha muito, hein? Caramba. 427. É, galera, você tá aí assistindo o vídeo, né? Você tá aí assistindo o vídeo, você pode adivinhar também. antes da gente colocar. É, mas sem olhar. Sem olhar. Não, tem que olhar, né? Quem vai assustar como? Não, olha não. Tem que olhar quando caiu. Meu amigo, a nuvem. Meu Deus. Caramba, o que é isso? Meu Deus. Como é que conta? Como é que conta agora? É doce ou travessuras? É muita coisa. Não tem troca de cima, mas nem doce. Pô, deixa eu comprar aí. Vocês estão comprando, eu não consigo comprar. Ah, eu comprei um só. É, o caraca, o cara comprou uma vez só, mas ele tá brigando. Nossa, Amanda é muito criticância, velho. Caramba. Eu vou manter aqui meu... A Amanda não compra entre não, mas a próxima é crítica que ela compra. Eu compro. Tá vendo? Tá vendo? 14, 13... Comprou o quê? Ah, tá. Tá vendo? Se tiver a venda, eu compro. Ó, tem uma tabelinha aqui, galera, das apostas que a galera mais acertou. Olha, amor, aqui tá escrito que apostaram que a gente vai casar ainda esse ano, tá ligado? Pois, ninguém acertou. Uuuh! Quê? 541. Pera, 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 pera. Foi por quanto, Amanda, o seu? 43? 43? 43. Ah, tá. É, me faltou um pouco, né? É, faltou aí. Não, 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 não tava comparando com o meu, não, eu só... Ah, tá, tá. Pra mim, parecia que tava comparando, falei, caramba. E o slime mandou 600. Eu tinha esquecido quanto tinha no podre. E o slime mandou mais de tudo. Ó, lá vai o próximo. Eu gostei desse, hein? Eu gostei desse. Isso é bom, isso é bom. E vai pra acertar agora. Uuuh, não foi quanto? Foi 400, não foi? Foi. Eu não sei. 497. Esse aqui vai ser 621. E um, porque esse um aqui é o que eu vou estar precisando. Quanto? Que ousado. 621. Véi, você fica falando quanto, ela coloca um a mais, um a menos e ganha de você, tá ligado? Não, eu não vou ter. Eu não vou ter parecido. Mas se é preciso 621, como é que eu vou perder? Ah, entendi. Tem exato 621. Tem 621, exatamente. Justo. Ah, claro. Eu acho que se você tá preciso agora, vai ser uma loucura. Eu chutei 734. Vocês vão me acusar de tanta coisa. Vamos lá. Hum... Meu Deus. É, quase 621. Olha aí, claro. Oh! Por 110, galera. Claramente aqui... Cara... Claramente ele escolheu errar, tá ligado? Pra mostrar humildade. É. Muito pouco. Não, mas o próximo vai cair de uma caixa e vai ser o mundo de dinossauro. Vamos lá ver. Uhul! Eu que paguei. Esse aqui vai ser mais bonitinho, tá? Amanda tontou o dinheiro dela pra agora. É um caixa de brinquedo de dinossauro. Ah, vai cair. Meu Deus. Meu Deus. É um unicórnio. Unicórnio não é dinossauro. É verdade, gente. É um unicórnio. Oh, pede reembolsa aí, Amanda. É verdade. Amanda entrando com o direito de consumidor. Amanda vem entrando aqui. Tem um único urso. Não. Aí tem... Tá 457. Eu contei. Pode confiar em mim. Pode botar a pé do meu. Sei lá, hein. Sei lá. Pode botar, pode botar. Se confia em mim, se confia em mim. Bota aí. Chutei aqui, hein. Você botou quanto? 457. Hum, não. Chutei mais. Aí vai errar. Não, vou errar os dois aí. Os dois estão errados já. Olha lá, hein. Chutei mais. Não, eu não vou errar, não. Não, eu vou acertar. Então tá bom, então tá bom. Que cara bom, mano. Meu Deus. Por 20. Por 20, mano. Por 20. Não, eu tô treinado agora. Eu tô treinado no nível agora que o próximo é a primeira. O cara mandando 600 ali. Olha os caras ali. Eu mandei 600, 73. É, o Alvi acertou do Slime, o Slime acertou o dele. Vocês são boas. Esse DG tá boas. Era isso que era pra fazer, não é? Era por aí. Você ia acertar um do amigo, né? Lá vai. Agora é? Lá. Meu Deus. Isso é pipoca? Isso vai estar na faixa do... Não, não. Tijolo. Isso podia ser algodão, tá ligado? Calma, mano. Tô brincando. Semente. Esse daí tá na faixa dos 430. Cara, é um algodão bem sujo. Eu vou botar 415. É, a pipoca também. Essa pipoca tá verde? É, a pipoca americana é diferente. Só não comer. Sabe mais pra mim. Mano, compraram o cotonete, velho. Ah, não. Gostasse? 14 segundos. Vamos lá. Gostasse, gostasse. É grão de pipoca. Vai dar pipoca mesmo aí, mano? Aí, viu só? Mas agora que cê viu... Foi mal. Pô, sai de cima de mim. Vocês estão quanto? É 415. Pará. Não sei que tem já. Não é não. Ai. E aí, irmão? É o Precisa, Zé? Eu coloquei 457, velho. Mano, eu vou colocar um... Um moalheiro? Mealheiro. Eu não tenho dinheiro pra isso. Moalheiro? O quê? Não consigo comprar. Eu não tenho moeda, tá? Então desculpa. Não bota nada não. Esse vai ser o último, amigos. Preparem-se para o final. Quem será o cara que mais acerta tudo? Valendo tudo. Valendo o canal do Slayminho agora. Valendo o Slayminho. Boa! Valendo aí. Quem ganhar, ganha o canal dele. Ok. Estou muito ansioso. Meu Deus. Vou ver se consegue botar o canal até o final do vídeo. Tá devoso. Tá devoso, mas tá tudo bem. Vamos lá. Isso tá na faixa do... Pensa. Vamos lá. Mandei a boa, mandei a boa. Ganhei aqui também. Eu acho que essa é o acerto. Tô confiante. Mandei. Mandou? Boa. 356, velho. 356? Nossa, aí você tá... Eu tenho uma caixinha de cotonete tipo essa aqui, tá ligado? Eu contei. Eu abri uma caixinha aqui e contei. Eu não acho que é tão alto assim não, hein? Meu Deus. Quem mantém o canal é do Alvinho agora. Muito obrigado a todos que acreditaram. Galera, espero que vocês tenham gostado. Viu o seu like aí embaixo. Na descrição desse vídeo temos dois canais do Alvinho agora também para vocês se inscreverem. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.